Conversa com o meu povo A quem se dirige a evangelização? No último domingo, quando vivemos a Romaria das Crianças, eu fui procurado por meios de comunicação sobre o que eu sentia naquela Romaria das Crianças. Ocorreu-me, então, uma expressão que nesses dias permanece em meu coração. As crianças, no domingo da Romaria a elas dedicada, as crianças se tornaram nossas mestras. Aliás, num dia que providencialmente neste ano foi 15 de outubro, dia de Santa Teresa d'Ávila, padroeira dos professores e professoras, nós, então, vivemos essa experiência extremamente positiva, bonita, de sentir que as crianças, com a sua simplicidade, a sua abertura para Deus, a sua devoção à Nossa Senhora, suas mãos elevadas, os olhos que mostravam esta pureza incrível, que nos faz bem a todos, as crianças nos ensinaram e as crianças nos evangelizaram. Quem deve receber a evangelização? No dia em que eu, como bispo, tiver a ousadia desequilibrada de dizer eu não preciso acolher como novidade o Evangelho, eu estarei perdido. Cada vez que eu abro a Palavra de Deus e o faço todos os dias, deve acontecer um deslumbramento. Mesmo textos que centenas ou milhares de vezes já tenham caído diante dos meus olhos, eu tenho a certeza de que a força evangelizadora da Palavra deve tocar-me profundamente. Quando nós participamos de um evento como o Sírio de Nazaré, se pensarmos naquela lição que os jovens nos deram no sábado à tarde com a Romaria da Juventude, como eles nos mostraram a beleza da vida da Igreja, como estavam empolgados, animados, alegres, felizes por fazer a sua homenagem à Nossa Senhora, aquela que é a estrela da evangelização e que nos aponta sempre a Jesus. Os jovens nos evangelizaram, as crianças nos evangelizaram, também a ciclo Romaria e todos os eventos ligados ao Sírio são comunicadores da verdade do Evangelho. E aí eu posso fazer a pergunta que quero responder junto com você nos próximos programas. A quem se destina a evangelização? Jesus, e eu me reporto a Evangelho enunciante do Beato Papa Paulo VI a partir do número 49, Jesus deu uma responsabilidade evangelizadora e de por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Os apóstolos e depois a primeira geração de cristãos, todos captaram bem a lição deste texto e outros textos semelhantes. E assim fizeram também eles um programa de ação. A própria perseguição ao dispersar os apóstolos contribuiu para a difusão da palavra de Deus e para que se implantasse a igreja em muitas regiões. Ainda as mais longínquas, a admissão de Paulo nas fileiras dos apóstolos e o seu carisma de pregador da vinda de Jesus Cristo aos pagãos acentuou também esta mesma chamada universal do anúncio da palavra do Evangelho. Nós passamos já de 20 séculos de história e as gerações cristãs enfrentaram muitos obstáculos para viver a sua missão de pregação universal. Por um lado, a tentação da parte dos mesmos evangelizadores para restringir com várias desculpas ou pretextos o seu campo de atividade missionária. Por outro lado, a resistência muitas vezes invencível da parte daqueles a quem se dirige o evangelizador. E nós temos que verificar com mágoa que a obra evangelizadora da igreja tem sido contrastada se não mesmo impedida pelos poderes públicos em muitos lugares do mundo. Sucede ainda em nossos dias que os anunciadores da palavra de Deus são privados dos seus direitos, perseguidos, ameaçados e mesmo eliminados. só pelo fato de pregarem Jesus Cristo e seu evangelho. O grande São João Paulo II observava que o século XX que passou foi um século de mais martírios do que outras épocas do mundo. E o nosso querido Papa Emérito Bento XVI observa que ser católico hoje é o maior motivo de perseguição religiosa em nosso mundo. No entanto, mesmo com as provações, nós temos confiança de que a força do evangelho não vai faltar e não faltará a pregação em qualquer campo do mundo. A igreja, a despeito de tais adversidades, ela se reanima na sua inspiração mais profunda que vem do Senhor. Por todo o mundo, a toda criatura, até a extremidade da terra. Ela fez isso ainda uma vez como um apelo para não se deter o anúncio evangélico, gritando, pedindo, insistindo, como tem feito nos vários pontificados dos papas que se sucedem. Que coisa importante para todos nós a certeza de que continuamos a pregar o evangelho. Pode acontecer, como de verdade ocorre em nosso tempo, que a perseguição seja mais fininha, mais excessivamente maldosa. Nós assistimos, não só os fatos, mas também as reações fortes que estão ocorrendo em nosso país pela perda do sentido de valores, até em nome de arte. Então as pessoas vão demolindo todo o edifício da formação de origem judaico-cristã dos valores da nossa sociedade. É claro que, como nós queremos observar em programas que se seguirão a este, é claro que o preço já está sendo pago. Porque nós destruímos a família, destruindo a família, destruímos a sociedade. Se estabiliza o domínio apenas do dinheiro, com o dinheiro vem as drogas, vem a corrupção e daí por diante. E as pessoas se esquecem de que quando você perde a referência a Deus e aos valores do evangelho, o humano vai por água abaixo. Que coisa grave, exigente e que nós precisamos tomar consciência. Mas volto a fazer a pergunta. E o anúncio do evangelho? Nós precisamos oferecer o primeiro anúncio, dar a conhecer Jesus Cristo àqueles que não o conhecem. A partir da manhã do Pentecostes, o programa fundamental que a igreja assumiu como algo recebido de seu fundador. Todo o Novo Testamento, e especialmente os atos dos apóstolos, dão testemunho de um momento privilegiado e exemplar deste esforço missionário que deve assinalar toda a história da igreja. E estamos no mês das missões, no mês dedicado ao trabalho missionário. O primeiro anúncio de Jesus Cristo é efetuado pela igreja através de uma atividade complexa e diversificada, que muitas vezes alguns chamam de pré-evangelização, mas que já é evangelização. Uma gama quase infinita de meios, a começar pela pregação explícita, como é óbvio, mas passando também pela arte, pelos contatos e interesses no campo científico, no campo da pesquisa filosófica, o recurso a uma resposta importante, os sentimentos do coração humano, tudo pode ser colocado a serviço do Evangelho. Mas nós anunciamos a boa nova de Jesus a um mundo descristianizado. Cada vez mais necessário se faz estabelecer aquilo que a igreja tem chamado nos últimos anos de nova evangelização. Inclusive diante de pessoas que receberam o batismo, mas vivem fora da vida cristã. Para pessoas, às vezes, muito simples, que sentem a falta de um conhecimento, de Jesus Cristo, para homens e mulheres que embrenharam por um caminho de muito intelectualismo e perderam a referência da fé. Um mundo descristianizado que precisa urgentemente receber o anúncio da boa nova do Evangelho. Tal anúncio se destina também a porções imensas da humanidade, que praticam religiões não cristãs a serem respeitadas e estimadas, porque são uma expressão viva da alma em vários grupos humanos. Uma procura de Deus de milênios, uma procura muitas vezes realizada com sinceridade e retidão de coração. Essas religiões não cristãs também possuem um patrimônio impressionante de textos religiosos, de textos religiosos, ensinaram gerações de pessoas a orar e ainda se acham permeadas de inúmeras sementes da palavra de Deus, sementes do verbo e podem constituir uma grande preparação evangélica, preparação para a chegada do Evangelho. Uma situação assim levanta problemas complexos e delicados que é preciso estudar à luz da tradição cristã e do ensinamento da Igreja. Nós queremos acentuar hoje que nem o respeito e a estima para com essas religiões, nem a complexidade dos problemas são para a Igreja motivo para ela se calar. Diante dos não cristãos, ela deve sempre anunciar o nome de Jesus Cristo. Ao contrário, a Igreja sabe que ela tem o dever, porque todos os homens e mulheres de todos os tempos têm o direito de conhecer Jesus Cristo. E quantas pessoas que estão procurando as apalpadelas a respeito de Deus, da vida humana, do destino humano, da morte, da verdade, mesmo perante religiões, naturais mais merecedoras de estima, a Igreja se apoia sobre o fato de que a religião de Jesus, que ela anuncia através da evangelização, põe o ser humano em relação com o plano de Deus, com a sua presença viva e sua ação, levando assim a encontrar o mistério de Deus que é Pai, que se debruça sobre a humanidade. por outras palavras, nossa religião instaura efetivamente uma relação autêntica e viva com Deus, que as outras religiões não conseguem estabelecer, se bem que elas tenham os seus braços estendidos para o céu. é por isso que a Igreja conserva bem vivo o seu espírito missionário, deseja que ele se intensifique e nesse mês de outubro, mês das missões, abrir o coração para o exercício da missão, perguntarmos onde o Evangelho pode e deve chegar, às vezes pertinho da gente, a Igreja não descansa enquanto não tiver feito o melhor de si para proclamar a boa nova de Jesus Salvador e por isso ela continuamente prepara gerações de apóstolos e é importante que nós tenhamos a capacidade de buscar este anúncio do Evangelho e levá-lo a todas as pessoas de todos os recantos. Nos próximos programas nós teremos oportunidade de refletir muito sobre esses destinatários aos quais deve chegar o Evangelho. Permaneça conosco, daqui a pouco estamos de volta. Conversa com o meu povo. Caríssimo irmão, caríssima irmã, nós temos a alegria de estabelecer este contato de diálogo com tantas pessoas que nos mandam suas perguntas que são provocações positivas para que nós busquemos juntos o conhecimento da verdade. A primeira pergunta que nós queremos buscar responder hoje é esta. Por que não existe uniformidade nas igrejas na hora do ofertório? Em algumas igrejas os guardas coletam no meio da assembleia, em outras os siéis se dirigem e vão ao altar para fazer a oferta? Bom, a pessoa que fez a pergunta e que não se identificou, eu gostaria de dizer uma coisa, imagine a Basílica de Nazaré do jeito que está repleta todos os dias desta quadra nazarena, imagine se as pessoas tivessem que se movimentar para ir ao altar. então os motivos são sempre práticos, é tão bonito quando as pessoas podem sair do seu lugar e levar a sua oferta e acho que vocês já notaram que nós temos muito respeito na nossa arquidiocese para que as pessoas se sintam livres e quantos realmente contribuem, ajudam e se sentem responsáveis pela vida da igreja. Os motivos são muito práticos, dá para as pessoas irem à frente e se movimentarem, parabéns, façam isso, não é possível quando a igreja está cheia demais, então passe alguma pessoa para fazer esta coleta da missa. Gostaria de saber se é permitido aos ministros da comunhão servir a comunhão aos fiéis nas duas espécies do pão e vinho ou ainda na mão e na boca. Eu quero recordar aqui uma norma que faz parte da orientação da igreja. As pessoas podem receber a comunhão na mão ou na boca. É a escolha das pessoas. Entretanto, quando a comunhão é dada sobre duas espécies, por um bispo, padre, diácono ou ministro extraordinário, a comunhão. é dada por intinção. Intingir, quer dizer, molhar a hóstia consagrada no vinho consagrado. Todas as vezes que a comunhão for dada assim, ela deve ser dada na boca da pessoa. Se em algum lugar estão fazendo a própria pessoa intingir a hóstia consagrada no vinho consagrado, você pode dizer ao padre, ao diácono, ao ministro, veja só, a orientação do arcibispo é que não se faça isso. A norma da igreja, na redemption e sacramento, uma instrução da Santa Sé, é que a comunhão quando é dada sob duas espécies, tanto o ministro extraordinário ou o ministro ordinário, ele mesmo deve intingir a hóstia consagrada e depois dar a comunhão na boca da pessoa. Fora disso, a pessoa pode comungar e se vai receber a comunhão na mão, é claro, não sob duas espécies, ela deve estender a sua mão, receber a hóstia consagrada, tomar com a outra mão e levar até a boca. Santo Agostinho dizia como uma concha que se abre numa atitude de acolhimento e de receptividade. Esse é o jeito adequado correto de comungar. Se a pessoa quer que a comunhão seja dada na boca, ela não estende a mão. O padre, o ministro, o diácono, o bispo, saberão que o desejo da pessoa é receber a sagrada comunhão na sua boca. Mas, nós não podemos obrigar as pessoas a fazer de uma forma ou de outra. no momento da consagração, pode o ministro levantar o cálice enquanto o padre levanta a hóstia? Veja só, eu acho que a pergunta talvez não esteja muito bem feita. não é no momento da consagração, é naquela doxologia final, manifestação da glória de Deus por Cristo, com Cristo e em Cristo. quem deve segurar o cálice é o diácono. O diácono é chamado de ministro do sangue. Quando tem diácono, cabe a ele segurar o cálice. Se não há diácono, o sacerdote pode dar para um outro sacerdote que esteja ao lado segurar o cálice, mas nunca há um ministro extraordinário. É função de ministro ordenado. e se existe diácono, quem segura o cálice é o ministro do sangue, é o diácono e não o outro sacerdote. E depois não é uma exposição, aquela poção de âmbulas, cada um segura um. Não. É o pão consagrado, a hóstia consagrada e ao lado o diácono que segura o cálice com o vinho consagrado porque ele é ministro do sangue. Outra pergunta que diz respeito à comunhão. por que não é padronizada a entrega da Eucaristia ou na mão ou na boca? Porque a orientação da igreja diz que a escolha é do fiel. Se a pessoa quer receber a Sagrada Comunhão na mão, ela estende a mão como eu explico agora mesmo. Se a pessoa quer receber a Sagrada Comunhão na boca, então ela não estende a sua mão. Paulo Benedito Quaresma de Belém. O senhor já tem o tema do livro do ano que vem, do livro Para o Retiro Popular? Aguarde um pouquinho, Paulo. Daqui a alguns dias eu vou publicar o título desse livro, mas ainda está bem guardadinho para ser refletido e rezado. Uma pergunta que chegou. Tem uma segunda união. Meu marido tem muita vontade de se tornar um diácono permanente. Ele pode se candidatar? Se a situação dele é irregular, então é claro que ele não pode se candidatar ao diaconato permanente. O que precisa ser feito no caso de vocês é verificar através do tribunal eclesiástico a situação da segunda ou da primeira união tanto da senhora quanto do seu esposo. Então, isso aqui precisa ser encaminhado ao tribunal eclesiástico para avaliar o como foi este casamento e se há algum motivo para reconhecer a anulidade da primeira união. Quer dizer que vai ser anulado o casamento? Não, não existe anulamento ou anulação de casamento na igreja. O tribunal eclesiástico ele constata que não houve a condição ou não aconteceram as condições para a validade do matrimônio. Nessa semana mesmo eu estou dando cinco sentenças de reconhecimento de anulidade para casamentos que foram oportunamente analisadas e se verificou que faltavam condições objetivas para que aquela união fosse válida perante a igreja. Portanto, tudo isso tem que ser analisado adequadamente pelo tribunal eclesiástico. Querido irmão, querida irmã, nós continuamos nessa semana a nossa quadra nazarena quinzena do ciro. Ontem, hoje e amanhã o pregador na Basílica Nazaré é Dom José Luiz Ascona Bispo Emérito da Prelasia do Marajó. Uma potência de pregação de testemunho de vida e de santidade. Quem não puder participar da Missa na Basílica acompanhe de sua casa a transmissão pela nossa TV Nazaré. Eu quero avisar os senhores sacerdotes de osses anos religiosos que na quinta-feira nós temos na parte da manhã a reunião do clero a partir de oito e meia na paróquia São Pedro e São Paulo no Guamá. Todos os padres são convidados convocados e também são convidados para concelebrar a Santa Missa na Basílica todos os sacerdotes às dezoito horas e em seguida uma confraternização na residência episcopal. Todos os padres estão convidados a participar. E hoje, terça-feira é o dia da presença dos diáconos permanentes na missa na Basílica de Nazaré. Os diáconos eu já comuniquei anteriormente queiram por favor telefonar para a Basílica para dizer quantos irão participar porque como são 145 diáconos então nós vamos saber quantos estarão presentes até para reservar os lugares necessários. Nos dias três e quatro de novembro acontecerá aqui em Belém na Assembleia Paraense o espetáculo Toda Vida Tem Esperança é o conjunto internacional Genroso do Movimento dos Focolares que alguns anos atrás já se apresentou aqui em Belém. É um espetáculo maravilhoso. Eu quero convidar você a participar. Entre em contato com a Cúria Metropolitana no 3215 7001 ou 3215 7002 para você adquirir o seu ingresso. Você vai participar de um espetáculo maravilhoso mas você ajudará a Fazenda da Esperança. Aliás eu quero aproveitar para dizer que estamos fazendo uma campanha muito importante de pessoas que possam ajudar-nos com alimentos não perecíveis para a Fazenda da Esperança. Nós já estamos com a casa cheia com 50 pessoas estamos terminando a construção de mais uma casa graças a Deus. A Fazenda cresce e ela precisa chegar no futuro a ser autossustentável. Se você visitar a Fazenda verá coisas muito bonitas por exemplo a padaria que já está colocando aí na porta das igrejas nos finais de semana os produtos dessa padaria já tem famílias que todo domingo vão à misa de manhã e já levam o pão para a sua casa que é produzido com muita seriedade na Fazenda da Esperança. Temos um projeto de hidroponia vale a pena visitar vocês verão uma coisa linda e vários supermercados já estão vendendo alface produzida lá na nossa Fazenda da Esperança com toda a seriedade com toda a importância e do estilo da hidroponia que são as verduras cultivadas não na terra mas na água como uma técnica muito moderna e muito importante mas você colaborando com alimentos você participando comprando ingresso para esse show nos dias 3 e 4 de novembro você visitando a Fazenda da Esperança você comprando os produtos nos supermercados você comprando os pães e biscoitos na porta das paróquias dessa forma você está nos ajudando e nós vamos caminhar para que daqui a algum tempo a Fazenda seja autossustentável e é claro que as famílias dos internos da Fazenda também dão a sua colaboração mas muitas dessas famílias tiveram imensas dificuldades até por causa do problema da droga e por isso nós precisamos ser solidários participantes responsáveis pela recuperação desses irmãos nossos Deus nos ajude para que nós nos envolvamos cada vez mais de uma forma muito responsável abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso Pai, Filho e Espírito Santo Amém 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 Legenda Adriana Zanotto